A gente vim parar aqui na delegacia, tava fazendo compra, depois o povo fala que é no Brasil, né, que o povo assalta, aí o povo rouba e trem, deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro, pau, pegou minha mochila, meus passaportes, trem tudo, fone, só que o fone tá se movendo, o cara eu acho que não sabe que o fone tá dando na mochila, aí agora eu vou com a polícia lá procurar o cara, nossa senhora, se eu pegar esse carro eu mato ele, mas eu vou tanta porrada que ele não vai entender nada Gente, minha cara até é vermelha, então não dá no free, ó, resumindo, a polícia fez balorra nenhuma, na verdade, me levou lá, coloquei eu na van, aí a gente procurou a localização do AirPod, mas já tinha 20 minutos que não tava lá já, porque não é em tempo real e tal, então assim, resumo, mochilinha, da Gucci, Rolex Submariner, meu AirPod, a minha plaquinhazinha da corrida, é, putz, véi, dá vontade de chorar, na moral, é, o que mais, acho que sim, acho que, enfim, véi, resumindo, aí foi um prejuizinho de, sem pau, mínimo, me roubaram só a mochila, tinha câmera, tinha um monte de coisa, daí agora amanhã eu tenho que voltar lá na, no Police Station, lá pra fazer a, a ocorrência, né, o B.O., pra eu poder conseguir pegar um passaporte de emergência, se dá as contas, quem souber aí, como é que faz esses trâmites aí, você tem que ir na embaixada, não sei o que e tal, vocês mandem aí por mensagem que eu vou, que eu vou ver, mas é isso, né, gente, agora são 11 horas aqui, sinceramente eu, dei uma desanimada de correr a minha maratona amanhã, tô bem desanimado, levou meu negocinho, sabe, fui lá pegar hoje, é isso, eu tava maluco pra encontrar esse cara, eu tava maluco doido pra encontrar esse cara na localização, com polícia, sem polícia, eu ia chegar na voadora na cabeça, assim, eu tô, assim, meu Deus do céu, que raiva, assim, mas beleza, cara, nunca achei que isso ia acontecer aqui, eu nunca fui assaltado, nunca fui roubado no Brasil, nunca quebraram o vidro do meu carro, nada, nada, bizarro, mas amanhã eu vou abrir aqui, eu vou, eu vou ficar abrindo aqui até esse cara mudar a localização, sim mudar, se ele não jogou o fone em algum lugar, sei lá, enfim, é coisa boa notícia. Tchau.